Quero declarar o nome de Jesus Sou obrigada, mente e coração Porque sei que há paz em sua presença Eu falo de Jesus Quero declarar o nome de Jesus Que todo mal agora vem quebrar Declaro liberdade e esperança No nome de Jesus Seu nome é poder Seu nome é cura É vida Quebra as correntes Dissipa as terras E malventei o mal Eu só quero falar o nome de Jesus Sobretudo assim até te declarar E aquela minha alma triste e depressão Vem liberta Seu nome é poder Seu nome é cura É vida Quebra as correntes Quebra as correntes Dissipa as terras O mal vem queimar Seu nome é poder Seu nome é cura Seu nome é poder Seu nome é poder Seu nome é cura Seu nome é poder Seu nome é vida Seu nome é poder Quebra as correntes Seu nome é poder Eu quero Eu quero declarar Jesus 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 Seu nome é poder